Olá pessoal, então no vídeo de hoje a gente vai ver como é que a gente faz um menozinho de seleção. Eu tenho isso no canal em outros lugares, mas geralmente sempre está dentro de uma série, então eu achei mais interessante fazer um vídeo só disso, tá? Então, aqui a gente está fazendo o meno simples, ele tem alguns efeitos, a gente consegue escolher as opções. Eu consigo dar enter e ele executa a opção que eu mandei ele fazer, né? Tipo, jogar ele vai me levar para a tela do jogo, que eu não tenho jogo. E sair ele sai do jogo. Não é muito difícil, é relativamente simples de fazer. Se tiver alguma dúvida é só comentar no vídeo. Se tiver alguma sugestão é só comentar no vídeo também, eu aceito. E se quiser aprender mais sobre a aplicação de jogos, dá uma olhada no meu curso. Quem está na descrição do vídeo, ele se aprende tudo o que você quiser para a aplicação de jogos, né? E é isso aí, vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é mudar minha ROM para ficar em uma dimensão melhor. Eu vou colocar aqui na largura 640 e 360 de altura. Acho que ficou um pouquinho melhor de ver o menu. Aqui eu vou dar o Enable Viewports. Clear Background. Aqui é visível. Aqui mesma coisa. 640, 360. E aqui eu vou aumentar o valor. 1280 para 720. Não vai mudar muita coisa porque a gente vai usar o Draw Gui na maior parte. Mas botão direito, Create Object. Vou chamar aqui de OBJ Underline Menu. Já vou aproveitar e colocar ele na minha ROM. E a gente vai começar a criar o nosso menu. Se eu der um F5, não vai acontecer nada porque não tem nada para acontecer. Mas eu tenho aqui minha tela com tamanho razoável. Aí eu vou adicionar um Create. Vou adicionar um Step. E a gente vai adicionar um Draw Gui. Que é para a gente desenhar na tela, né? Aí no Create eu vou fazer aqui o meu menu. Que são todas as opções que eu vou ter. Então eu vou criar aqui um vetor. Menu vai ser igual. Isso é importante. Aí tipo, de repente o meu jogo tem um menu de opções. O menu de opções vai ser um outro menu. Então isso aqui pode ser tipo o menu principal. Vou colocar aqui. Jogar. E por enquanto eu vou colocar sair. Só vou ter duas opções a princípio. Depois a gente coloca mais, tá? E aqui eu vou colocar um... Vou desenhar, né? Vou colocar aqui. Draw Text. Se eu soubesse escrever, estava bom. Aí eu vou colocar 20 e 20 por enquanto. Só para a gente testar, né? E vai ser menu 0. Se eu testar aqui, ele só vai desenhar o jogar por enquanto. Desenhar lá. Jogar. Então vamos dar uma melhorada agora. Eu quero desenhar todos os itens do menu. Então, desenhando todos os itens do meu menu. Agora a gente consegue fazer uma coisa mais complexa. E aí para isso eu tenho que saber o tamanho do meu menu. Para desenhar ele inteiro. Então eu vou colocar aqui. Vou usar um nó de repetição. For varia igual a 0. Enquanto o ifo é menor do que ArrayLength. Que é o tamanho do meu ArrayMenu. E mais e mais. Pronto. Aí agora, em vez de eu desenhar o DrawMenu 0, vai ser o DrawMenu I. Então isso aqui vai ir do 0 até o tamanho do meu menu. Se o meu menu tem quatro posições, ele vai até o 3. Só que está um em cima do outro. Então eu quero fazer um embaixo do outro. Esse daqui é o X. Esse daqui é o Y. Então vai ser o Y mais. Vou colocar 20 vezes I. Isso daqui é a primeira parte. Tipo, é a minha margem. Então ele sempre vai estar 20 pixels abaixo do tamanho da tela. Esse daqui é o que vai multiplicar pelo Y. Então a primeira vez é 0. Então é 20 mais 20 vezes 0 que é 0. Segunda vez vai ser 20 mais 20 vezes 1 que dá 20. Terceira vez 20 mais 20 vezes 2 e assim por diante. Se a gente aumentar o tamanho do nosso menu. Vou colocar aqui. Eu estou colocando sem assento, tá? Opção 3. Porque eu não criei uma fonte com o assento ainda. Opção 4. Pronto. Agora ele tem quatro opções. E ele desceu. Então essa parte funcionou. Beleza, tranquilo, suave. O problema é que eu não sei onde que eu estou. Então tipo, eu estou em que opção do meu menu? Como que eu posso definir isso? Para definir isso a gente vai precisar de uma variável nova. Que é a variável para saber qual o índice atual. Qual a opção que eu estou no meu menu. Então eu vou criar aqui. Variável eu vou chamar ela de atual. É igual a 0. Então por padrão ele começa a não jogar. Beleza? E aí o que a gente faz é muito simples. Eu vou fazer ele mudar de cor. Então vou colocar aqui. Que é uma variável. Vari. Underline. Cor é igual a sem underline. White. Que é a cor que ele está fazendo. Aqui eu vou colocar um draw set color. Sem underline. Ops. Underline. Cor. E aqui eu vou. O de acho. Aqui eu vou resetar. Draw set. Color. É só colocar menos um em draw set. Que ele reseta. 90% dos casos. Não vai mudar nada. Porque minha cor está branca. Mas aí o que eu vou fazer é o seguinte. Checando se a opção atual está selecionada. Se tiver eu vou fazer ela mudar de cor. Então if I for igual a igual. Eu chamei de atual. Eu esqueci já como eu chamei. Foi atual. Foi igual a atual. Eu vou falar que o underline cor é igual a sem underline red. Vai ficar vermelho. Ficou vermelho. Como que eu posso mudar de opção? Essa é a parte legal. A gente vai fazer o seguinte. Mudando de opção. Então se eu apertar a setinha para baixo. Ele desce. Então. Descendo pelo menu. If. Keyboard. Onde eu acho? Check. Pera aí. Você acha que é só quando ele apertar uma vez. Vê que underline. Down. Aí eu vou colocar aqui atual mais mais. Eu aumento o valor da atual. Não está perfeito o código. Mas eu já consigo mover no menu. Mas eu consigo ir embora. Eu consigo sair do menu. Por enquanto vamos deixar assim. Não tem problema. Subindo. No menu. If. Keyboard. Check. Quase. Preced. VK. Underline. Up. Então se para baixo ele aumenta. Para cima ele diminui. Então eu consigo me mover no meu menu já. Bem simples. Mas eu quero limitar. Então eu não quero que ele passe daquele limite. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Limitando a variável atual. Porque ela só pode ir no mínimo até zero. E no máximo até o tamanho do meu menu. Então. Atual. É igual a clamp. Atual é o meu valor. O menor valor dela é zero. E o maior valor é o tamanho do meu menu. Então é array. Se eu soubesse escrever que estava ótimo. Length. Menu. Se eu conseguir digitar está muito bom. Está difícil pessoal a idade. Pronto. Limitei. Agora ele chega até cima. Ops. Passou por um. O que isso acontece? Porque o array length restaura o tamanho do meu menu. O tamanho do meu menu é um, dois, três, quatro. Só que ele começa a contar do zero. Zero, um, dois, três. Então é o tamanho do meu menu. Menos um. Agora eu acho que funciona. Pronto. Limitei. Ok? E aí eu posso aumentar meu menu quantas vezes eu quiser que ele se ajuste automaticamente. Agora eu vou colocar assim. São cinco. E a gente vai ver que vai ter um probleminha. Porque ele come letras, né? Por que isso aconteceu? Porque eu tenho que criar uma fonte para ele. Então vamos criar a fonte do menu. Vou vir aqui no botão direito nas fontes. Create fonte. Puxa mais aqui. Jeff, ele tem underline menu. E aí eu vou escolher uma fonte que eu acho que fica bonita, né? Vou pegar a Comic Sans porque eu não tenho vergonha nenhuma na minha cara. Comic Sans. Então vamos colocar o tamanho aqui 20. Vou adicionar todas as coisas que eu quero. Colocando as que dois. E acho que isso está bom. Tipo, ok. E agora eu vou definir a minha fonte, né? Então vamos lá. Definindo a fonte do meu menu. Então, grau sete fonte, fnt underline menu. Prontinho. E aí no final eu reseto também. Draw set fonte, f, ops, e menos 1. E aí sim ele não afeta o resto do meu jogo. Agora eu tenho o texto, mas o espaço ficou ruim. Então eu vou definir a altura do meu texto. Para facilitar, né? A gente deixa automático. Então eu vou colocar aqui. Var underline. Altura é igual a fonte. Ah, tem que fazer isso aqui depois que eu dei o set fonte. Pegando a altura do meu texto. Porque se eu fizer isso aqui antes, eu estou pegando a altura de outro texto, né? Contra a fonte do meu texto, né? Do meu texto. É, var underline. Altura é igual a string. Ah, a gente vai pegar a altura. Aqui eu vou pegar uma letra grande. Coloquei um I maiúsculo. Pronto, essa é a altura dele. Aí aqui, em vez de multiplicar por 20, eu multiplico pela altura. Talvez seja bom dar um espacinho a mais para não ficar tão colado, né? Mas está aí, ó. Aí eu posso colocar até um espacinho a mais, sabe? Eu posso colocar tipo isso daqui, vezes 1.5. Sabe? 50% a mais de espaço. Não sei se fica bom. Isso daqui. Criei o espaço no meu menu. Eu consigo mexer no meu menu. Mas, né? Não está aquela coisa maravilhosa, sensacional. Porque eu acho que tipo, a opção que eu estou, ele pode dar uma margenzinha. Não fica interessante? Eu acho que fica. Como que a gente faz ele dar essa margenzinha? De novo, a gente crie uma variável. Var underline. Margem é igual a zero. E aí vai ser o meu x mais margem. Aí fala, não, mas margem zero não faz nada. Realmente não faz nada. Porém, no entanto, se a minha opção atual for o meu menu, for o meu i, minha margem é igual a 20. Pronto. Fiquei 20 pixels de espaço. Muito simples, né? E a gente pode deixar até mais bonito esse efeito. Dá para deixar ele mais sexy e charmeoso. Em vez de fazer assim, eu vou vir no create aqui e vou criar uma variável para ser minha margem. Margem do meu menu. Então, margem é igual a zero. Que é o que a gente mandou, né? Então, aqui em vez de dizer isso aqui, eu vou usar direto a minha margem. Odeacho, odeacho, duas vezes. Espera aí, espera aí, espera aí. Então, vou colocar aqui margem. De novo, margem está em zero. Eu não estou fazendo nada com ele. Mas, vamos mudar um valor para ele. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Margem vai ser igual a lerp. Vou aumentar um valor. Aí, vai ser margem 20, que é o que eu quero, né? Ponto. E olha que bacana. Mas, foi todo mundo. O que foi todo mundo? Foi todo mundo porque eles todos têm essa margem aqui. Então, eu não quero, não está tão bom. Então, a gente vai realmente criar aquela variável, parander lá em margem, é igual a zero. Aí, aqui, o que a gente vai fazer é um pouquinho diferente, vai ser meio estranho, mas vamos que vamos. Então, margem é igual a margem. Pronto. Se eu testar, agora eu volto para o meu underline margem. Não fez nada, outra vez. Mas, o que a gente vai fazer é muito, 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 muito bacana. Aqui, a gente vai fazer o seguinte. Fazendo o valor da margem aumentar. Então, margem é igual a lerp. Não está bom ainda o código, tá? 20.1. E agora, o margem vai chegar nesse outro valor. E aí, funcionou. Só que agora, todos eles funcionam de uma vez só. Eles não têm mais daqui. Então, sempre que eu apertar para cima ou para baixo, eu zero o valor da margem. Então, a gente vai ter que, realmente, colocar umas chaves aqui. Porque a gente vai ter mais de um comando. Então, chaves. Ops. Pronto. E aí, o que eu vou fazer é zerando a margem. Margem é igual a zero. E para cima também, né? Margem é igual a zero. E vamos testar. Se eu tentar aqui, eu acho que até fica legal porque ele dá um tipo, ó. Não vai, mano. Eu acho que ponto 1 fica muito lentinho, né? Pode ser mais rápido. Vou colocar aqui ponto 2. Vamos ver se fica mais agradável, é feito. Pronto. Ficou bacana, né? Agora, o que a gente tem que fazer é o nosso menu funcionar. Porque o meu menu não faz nada. Faz coisa nenhuma. Então, a gente tem que fazer o nosso menu funcionar. Como que a gente faz o menu funcionar? Tem várias formas. Eu posso muito bem aqui fazer. Tipo, com base no atual, se eu apertei em Enter, ele faz alguma coisa. O que é beleza. Funciona. Tranquilo. Mas eu acho que é mais interessante a gente permitir que cada opção do menu tenha um texto. Então, eu vou criar aqui, ó. Criando as estruturas do meu menu. Eu vou criar algumas estruturas que vão ter algumas informações dele. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, opção 1 é igual. E aí, o que ele vai ter? Ele vai ter um texto. E aí, o texto dele vai ser jogar. Vírgula. Por enquanto, eu acho que vai ser só isso. Tá? Pronto. E aí, eu tenho que fazer as outras opções. Colocar aqui. Opção 2 é igual a texto. Aí, vai ser saída. Vírgula. Eu não preciso de fazer o vírgula porque eu estou fazendo uma opção, né? Mas vamos lá. Peguei esse daqui. Vou dar um Ctrl D. Ctrl D e Ctrl 2. São cinco opções, né? Então, opção 2, opção 3, opção 4 e opção 5. E aí, o texto daqui vai ser opções, opções. Vou colocar opção 3, opção 4 e opção 5. E aí, aqui, é um pouquinho diferente porque agora ele vai ser só as minhas opções. Então, vai ser opção 1. E agora, já vai dar é o seu tentado. Opção 2, vai funcionar como a gente quer. Opção 3. Opção 4. E aqui, opção 5, né? Opção 5. Aí. Se eu testar agora, não está exatamente o que eu queria que fosse porque, né? Não faz sentido isso daqui. Porque a gente quer só o texto dele. Então, na hora de exibir a informação, a gente vai colocar menu I, ponto texto. E agora, ele mostra o texto dele. Bom. Voltamos para a mesma coisa. E agora, o que eu posso fazer é o seguinte. Se eu apertei Enter, e eu posso fazer isso no Step, porque eu não preciso exibir, né? Se eu apertei Enter, ele executa a opção do meu menu. Aí, a gente configura ele. Então, eu vou colocar aqui. If keyboard check pressed VK underline enter. Oh, diacho. Está difícil. Então, eu vou colocar menu I, ponto, opção. Acabou. Do jeito que está aqui, vai dar erro, porque eu não tenho esse opção. Eu não criei ele. Aliás, opção não. Eu vou colocar função. Acho que fica melhor, né? Vou executar a função. Faz mais sentido, né? Function agora é sem acento mesmo, tá? De novo. Não criei essa função. Eu posso vir aqui e colocar, dá erro. Mas vamos criar uma função? Eu vou vir na minha primeira opção aqui. E eu vou criar a minha função. Então, eu vou colocar aqui função. Função é igual a Function. E aí, eu vou colocar aqui um Show Message. Jogar. Ops. É dois pontos, tá, pessoal? É idade. Eu esqueço dessas coisas. Jogar o jogo. Ponto e vírgula. Aí, coloca uma vírgula aqui só para não ter erro de dar problema, tá? Pronto. Vou vir no segundo aqui. Função, dois pontos. Function. Show Message. Sair do jogo. Depois a gente vai arrumar isso aqui para ele funcionar mais do jeito que a gente gostaria, né? Porque por enquanto eu estou mostrando o texto. Não vou fazer os outros, não. Vou fazer só o primeiro e o segundo. Mas vamos ver se funciona. Eu vou vir aqui. E deu erro porque ele está usando a variável i. Eu sou muito topo. Não é i, né? É atual. Foi um teste que eu estava precisando atenção, tá, pessoal? Mas vamos ver se funciona. Jogar. Jogar o jogo. Sair do jogo. Mas eu não quero isso. Eu quero que ele faça alguma coisa de verdade. Então vamos lá. Eu vou vir aqui no sair. Em vez de colocar o Show Message, eu vou colocar um Game Engine. Fechar o jogo. É isso que ele vai fazer, né? Fechou meu jogo. Aqui, se eu tivesse outra ROM, eu vou criar outra ROM só para a gente testar. Create ROM, RM, Underline, Jogo. A única coisa que eu vou fazer é mudar a cor dela, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui 640 por 360. Tem que confiar as coisas aqui, mas eu estou com preguiça. Só vou mudar a cor de fundo para a gente ver que ele realmente mudou de novo. Vou colocar aqui. Pronto. E aí, aqui no menu vai ser um Goto RM, Underline, Jogo. Então ele deve ir para essa ROM. Mudei de novo. E aí, funciona. Nosso menu está funcional. Ok? Então, não é nenhum fim do mundo. É a coisa mais incrível do mundo. Mas é um menu simples. Você consegue personalizar aqui, criando o que você quiser. Sem segredos, sem mistério, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, é só comentar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você quer aprender mais sobre a aplicação de jogos, dá uma melhor no meu curso. O link está na descrição do vídeo. Antes de terminar, eu quero agradecer ao patrocinador do vídeo. Game Nacional. Eles são a Publisher. Eles são em Porto, um Jogo tem um Switch. Então, se quiser por ter um Jogo tem um Switch, entre em contato com eles. O link está na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo patrocínio. E é isso aí. Até mais, pessoal.